E aí galera, beleza? E aí fala aqui é o Toys, e aqui nós estamos de volta com mais um vídeo aqui pro canal galera E galera, feliz ano novo pra todo mundo aí velho Cara, que ano bacana esse 2017, agora no dia de 2018 vai ser melhor ainda É, vamos lá, bora, vamos crescer, vamos continuar aí É, crescendo no canal, fazendo as paradas e bora lá galera É, eu tô aqui com o Runes of Survival e tô jogando aqui pela primeira vez velho o modo zumbi Então vamos ver como é que eu vou me sair, beleza? É, alguém me chamou ali, uma Todd Mellon me chamou pra jogar E eu vou até atrás dela aqui velho Se ela pulou bem depois de mim mano Eu vou aonde ela vai mano, nem sei quem que é essa aqui tá ligado? Me chamou e eu fui, eu aceitei Então bora lá, não sei se ela sabe jogar bem, se ela não sabe, não sabe, mas eu vou atrás dela Galera, vai ter muita novidade aí no canal, tá bom? Bastante coisa nova aí nesse 2018 aí É, nesse mês agora de janeiro também Vou tá trazendo bastante coisa nova pra vocês Bastante conteúdo agora que eu vou tá com o tempo Agora eu tô instalado na minha nova casa É, tô com a internet aqui nova, que boa pra caramba Então vai ter bastante coisa nova Eu vou começar a fazer live também galera Vai ser bem bacana galera, vai dar bom, vai dar bom Nossa, cai em cima da árvore, é brincadeira Beleza, bora aí conseguir coisa hein Nunca joguei esse modo velho, nem sei o que o bagulho vai dar Também devia ter caído em outra casa aqui Porque Consegui uma desertão Beleza Opa, mais coisa aqui Barril de gasolina Boa Uma mochilinha, jogo de começo Eu vou sair aqui fora, vamos ver o que vai dar Ela já tá explorando a outra casa ali já Então bora lá Tá aqui em cima Aqui tem coisa Beleza Uma metralha Acho que o negócio é a gente conseguir uma escopeta né cara Uma doze aqui A gente ia ficar Tem nada aqui Eu tô viajando Duas armas iguais cara Eu nem quero Vou jogar essa aqui fora vai Só isso por aqui Tem coisa ainda Opa, aqui tem coisa Uma shotgun cara Só que eu não tenho bala pra shotgun Mas eu vou ficar com ela nas costas aqui Porque ela é muito boa cara Porque se precisar atirar de perto em zumbi vai ser bem bom Vai me ajudar bastante Beleza Bala pra rifle Um cape aqui Fazemos Partiu Já que tu vai pular Eu vou pular também Beleza Pela caída ela joga bem mais do que eu Porque ela já tem roupa e caramba Eu não tenho nada ainda Tem gente morrendo pra caramba Meu Deus Beleza Ela marcou no mapa ali Lugazinho pra nós ir Bora seguir aqui O bagulho ele é tenso porque é de noite Tá ligado O cara enxergar aqui é bem pior Eu devia ter inventado a luminosidade da tela aqui pra mim Ele tá meio baixo aqui Bora seguir aí Vai O bom do cara vir assim né Pela montanha assim É bem mais difícil o cara ser visto Tá ligado Principalmente por quem tiver por cima Quem tiver por baixo até que pode vir Mas é Mais difícil de ser visto Beleza Estamos chegando no ponto aqui Beleza Ela entra por ali Ela entra por aqui E bora Beleza Beleza Prefiro essa pistola aqui Eu queria bala de shot Queria mesmo Nossa eu não tenho nada nem pra Estourar a vida Nada Vazemos então Isso aí Beleza Bora pra lá Qual a parada aí Tem que nadar O bagulho é doido Só um pouquinho Só um pouquinho Galera Vamos seguir aqui o bagulho Beleza 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 Ficar vivo Ficar vivo não Eu não queria entrar pela janela Aqui Tem que se moquear ali Entendi Tem bastante bala de SMG Cara Mas eu nem tenho SMG Aqui Tô só com rifle Mas eu vou gostar Guardar a bala de Pã Cara Tô quase pegando SMG no lugar do rifle Sério mesmo Vou ficar com SMG Muita mais bala Muita mais bala Uma milhinha aqui Já dá pro gasto Já O que mais tem nessa casa aqui Maluco Não tem mais nada Aqui Level 1 Beleza Vamos vazar Vai Achei um refrigerante ali Vai Cagada Pega Partiu então Marcar um ponto aí Pô Beleza Partiu Ele tem 22 Ainda no bagulho Ela tá indo bem devagarinho Eu tô correndo Uma milhão Tá ligado Entra aí Pode entrar Precisa Olha essa maçã aqui Tu já pegou o energético lá Isso aqui não serve pra nenhuma Nossa O que será Pô Não dá pra me botar aqui Na shot Arma Arma Bala Munição Tô com bastante munição de SMG Cara Bom Isso é bom O que que nós temos aqui O que que tu tá deixando Um rifle Um rifle Se eu deixar deserto Será que eu consigo pegar Não dá Opa 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 Kiko queria Beleza Beleza Agora sim Chegar um aqui é só estourar Nossa Bom demais Mais balas Beleza Vamos continuar Será que tem alguma coisa ainda Será que vai ter uma marra bem zezca lá Já foi bastante gente Colou lá Deixa eu ir na frente vai Caramba Parece que era aqui do lado Tá fora da zona segura E aí Qual vai ser Mossa Patio Tem só 16 no bagulho Os caras Tô varado Dá fome Terminar Essa aqui Eu vou comer Alguma coisa Só mochila Level 1 Beleza Aqui a porta A porta fechou Tô doidando Achei a porta sem querer aqui Vazando Aqui não tem nada Tá longe demais Tá longe demais Tá enxergando Fia Porque eu não tô Se aparecer alguém é uma cabeça Barulho de tiro Tira pra cá Nossa Nossa velho Matou nós dois Meu Deus Eu pensei que não tinha ninguém Eu olhei Eu vi Mas não Acho que é uma árvore E era o cara Maluco Não tinha um zumbi Mas tinha gente que matou nós Caraca Em sétima Bom Pela primeira vez nesse modo Até que fui bem Caraca Muito doido Espero que vocês tenham gostado dessa partida Se inscreve no canal Que vai ter muito mais vídeo Quero trazer uns vídeos bem daora Só pra gente rir mesmo Aqui no canal Desse Cruzeffs Survival Trazer algumas coisas pra vocês também Vai ter mais novidade Do 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 Reels Revolved Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Realmente Se inscreve se você não é inscrito Deixa nos comentários As inscrições de conteúdo De seu feedback Algum game que vocês queiram Que eu traga pro canal Deixem nos comentários Que eu trago E é isso galera Só pega o like Que ajuda muito o canal Obrigadão pra quem tá se inscrevendo Por quem tem curtido E tudo mais Comentado Ajudado E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Feliz ano novo pra todo mundo galera Muita novidade aí E é isso É nóis galerinha Brigadão Tamo junto Falou